Música Tem algum cheiro de chocolate de cacau aqui Bem loja de rico, pessoal Um pouquinho mais de perto agora pra vocês Música O disparo das batalhas de Napoleão Música 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 Começando o vídeo Hoje aqui direto do museu Do judaísmo na França Vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente ganhou isso aqui Que daí a gente consegue saber O que tá sendo falado nas artes Do Gigi tá aqui um número E daí tu ouve aqui O que que é aquela arte E a gente pagou 10 euros cada um Pra conhecer aqui Ele vai contando a história dos judeus Um pouco, uma partezinha da história dos judeus Que se refugiaram aqui na França Ó, aqui nessa maqueta aqui Foi feita em 1800 E representa os lugares sagrados Lá de Jerusalém E aqui tem um atural, olha Que legal de ver E aí E aí E aí Amém. Amém. E assim é o museu por fora, ó. Eu não falei muito, porque é um silêncio absurdo ali dentro. Mas olha. Fica aqui. Mais um todo decorado. Lá dentro é todo cinza. Que fora esse beijo. As mesas aqui. O chão. A saída. Vamos lá. Eu acho que agora é para o museu de arte natural. E mais tarde. A gente quer ir. Esqueci o nome. Minha nossa. Tanta coisa. Depois eu mostro para vocês. E agora chegamos aqui no museu de arte natural. Tem várias galerias. A gente achava que era um lugar fechado. Que daí seria tudo. Dentro de um lugarzão fechadão. Mas olha. Tudo aberto. Tem várias plantinhas. E tem as placas. Por exemplo. Ali para a esquerda. Tu vai para a galeria da paleontologia. E aqui para a direita. Tu vai para a galeria da evolução. Ele dá também o tempo. Tipo. Sete minutos para tu ir para a paleontologia. E três minutos para ir para a evolução. Nós vamos lá para a galeria da evolução. E você compra o ticket direto. Dentro do. Ah. Tu quer ir para a paleontologia? Ai tá. Então há sete minutos caminhando. Vamos lá. A gente caminhou quarenta. Né Ju? Para chegar até aqui. É que é sete. É. Isso mais do que a gente já andou de manhã. Que a gente foi no mercado. A gente foi no museu do judaísmo. E o dia está só começando. E uma coisa que dá para perceber aqui. É. Faz qualquer calorzinho. Eles já colocam manga curta. Já colocam bermuda. E ficam. Com roupa bem curta assim. Para pegar e. E aproveitar o sol. Daí já vão lá para a cena. Já se desumpram em óleo. Já passam óleo em trans cabelo. E ficam lá torrando. Outra coisa que esse povo fuma. Demais. 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 Nos bar. Nos tal. Nos restaurantes. Assim. É. Todas as mesmas. Fumando. Na rua também. Tu passa. Vai com aquela. Fumaça assim na tua cara. E aí. Ou é cigarro. Cigarro normal. Ou aqueles potes. Tem. Principalmente jovem. Muitos usando aqueles potes. Eu não sei como é que funciona aquilo. Mas aí. Parece um. Um cano assim. Daí eles. Chupam e soltam o ar. Olha ali. O museu que a gente vai visitar agora. Olha. Os dinossauros. E aqui é bem gostoso. Enorme o parque. Entramos. Mais 10 euros para cada. Para visitar aqui. E esse aqui é o primeiro espaço. Que tem. Vamos ver tudo. Tudo não né. Que tudo não dá conta da gente ver. Mas vamos ver um parque. Vamos passar para onde, João? Por lá. Então vamos por lá. Um boi. Olha aqui. Uma girafa. Lápis passando. O que é isso? Um camelo? Um dromedário? Camelo esse aqui. Um camelo. Olha que legal. Aqui não tem nada. Olha isso. Olha. Mamíferos. Carnívoros. Tem tudo descrito aqui. Cada pedacinho. Tem os pequenos. E os grandes. Tem os gigantes. Olha aí. Essa não é a nossa mão, gente. Os ossinhos da mão. Olha isso. E agora eles vão. aqui de cima dos bichão. Olha só. E aqui nós temos uma preguiça gigante. Do jeito que eu estou. Uma da Argentina. E olha só esse que bonitinho. Olha a casquinha dele. Que amor. O que é você? Deixa eu ver teu nome. De liptodon clavibis. Ah, o que é que tem a liju. Ah, um fóssil. Que legal. Tá piscando aqui a luz. Mas é só na câmera. Que resolveu pirar. Quando eu resolvi com as plaquinhas. Que estão tudo em francês, né? Não dá pra gente entender direito. O que é alguns bichinhos. A maioria a gente sabe. Mas tem uns que não dá pra entender. O que é. Olha. Tem um pequenininho dele. Olha só. Acho que não está tubo. Olha lá. Não está tubulinha. E aqui. Ah, aqui será que vai vir esse? Olha. Está fechado. Acho que vai vir esse ali. Ah, estão restaurando. O mamute. Está em restauração. Até o teto, olha. Tem ossos. Olha o tamanho disso aqui. Já pensou a gente quando viveu com o bicho desse hoje em dia? Comprecionada com a patinha, olha. Olha aqui como é que era. Bem pequenininho. Olha. 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 Tchau, tchau. Chegamos no bairro de Montmartre, vamos seguir agora com esse laço AQQ, a gente pegou dois metrôs para vir até aqui e andamos mais um pouco, agora acho que tem que subir essa cinjala escadinha aqui. AQQ 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 AQQQ 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 AQQQQ 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 AQQQQQ AQQQQQ AQQQQQQ 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 AQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 2, 1, 3. E chegamos.